Já falei pra você, Francisco, eu não quero. Não! Não quero saber de você, não, pô! Quantas vezes eu te falei isso? Já não te falei, Francisco? Não, você fica me ligando de noite, você fica me ligando de manhã, de tarde. Você tá atrapalhando meu serviço, eu não quero saber mais de você. Você só deu uma encada, entendeu? Não, não quero saber. Para, Francisco, para! Para, eu já falei. Não, assim não dá. Por quê? Por que você tá falando isso? Não, que... Eu já tô em outra, Francisco, eu não quero saber de você mais. Para de me encher o sado, que eu já tô em outra. Como que é seu nome, senhor? Gilmar. Bom dia, senhor. Bom dia. Não, que eu tô com o Gilmar, a gente tá namorando, ele tá aqui comigo, inclusive. Comigo não. Pera aí, senhor. Pera aí, eu tô com o Gilmar aqui. Tô, ele vai falar com você, fala com o meu namorado aqui. Ex-namorado, né? Que tá me enchendo o sado. Não, não tem nada a ver com isso, não. Namorado seu, meu não. Ah, mas por que você vai fazer isso comigo agora? Eu saí do meio, senhor. Por que você tá fazendo isso? Sou casado, bem casado. Minha fruta é outra, amigão. Não, pera aí, eu tô com o Gilmar aqui. Não, comigo não. Um mês a gente tá junto já. Um mês. Nunca. Não, pera aí. Fala com ele aqui. Por que você tá fazendo isso, Gilmar? Fala aqui. Não, não. Amor, vem aqui, deixa eu falar com você. Não, ele tá aqui comigo. Ô, Gilmar. Chega aqui, Gilmar. Não, já falei pra você, eu não quero mais. Ó, você para de encher meu saco, meu. Para de ficar me ligando toda hora. Entendeu? Preciso trabalhar, meu. Não dá, não. Você é muito ciumento, eu não aguento mais. Eu não gosto desse negócio de ficar grudando, velho. Você fica grudando em mim. Não. Francisco, põe uma coisa na sua cabeça. Eu não quero mais. Não quero mais. Por que você tá falando isso agora? Por que você tá falando isso agora? Não tô aguentando, meu. Ó, vai que é o celular aí. Qual é o seu nome? Não, o que? Eu já falei pra você, não quero, não quero. Eu tô em outra. Quer saber, eu tô em outra. Eu tô namorando. Tô, tô em outra. Tô namorando faz dois meses já. Pra que você quer saber o nome? Não, eu tô namorando com o Luiz. Inclusive, ele tá aqui comigo. Pode falar aqui. Luiz? Tô com o Luiz aqui, ele tá aqui comigo. Você é doido. Eu não conheço o cara, mano. Você é louco. Não, mas a gente... Mas namorando com o que? Eu tô com o Luiz, tô namorando com ele sim. Ele tá aqui comigo. Ele não quer falar com você. Você não quer falar com ele, não é? Você não quer falar com ele. Ele não quer falar com você. Ele não quer falar com você. Você tá doido. Não, pera aí, amor. Vem aqui. Amor, você tá de brincadeira. Pera aqui, velho. Vamos trocar ideia, amor. Amor, sou casado, cara. Você é minha mulher descobrindo. Vai escutar. Você fica falando. Você vai escutar aqui. Eu tô com o meu amor aqui. Eu tô com a minha vizinhança, cara. 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 Eu tô com a minha vizinhança, cara.